Então, pessoal, a partir do momento que a gente clicou lá naquele link, vai aparecer essa página. O que é que essa página tem? Ela tem tudo sobre o que tem nesse gene, certo? Tem aqui toda a classificação taxonômica até chegar em homo sapiens, tem um resumo da função desse gene, certo? Aí tem aqui todos os links relacionados, onde é que ele está presente, no cromossomo 2, em que porção, certo? Aí tem aqui os pedaços dele, o locus, onde ele está presente. Tem todas as informações do gene, os artigos que foram publicados, que tem alguma coisa relacionada a esse gene. Então, eu tenho interesse de trabalhar com esse gene. Então, se eu quero saber os artigos, por exemplo, para iniciar o meu processo de pesquisa, eu já posso clicar aqui, porque ele vai me dar todos os trabalhos e eu consigo ler, ok? Então, aqui tem todas as informações a respeito do gene. Aí vocês podem voltar aqui, tá? Volta. Volta até essa página aqui, ó. Agora a gente vai atrás da sequência nucleotídica desse gene, que é a sequência total, que é aquela referente ao DNA. Então, você vai clicar aqui em nucleotide, certo? Que está lá embaixo. É, voltar lá para aquela página inicial, onde a gente clicou gene, que tem todas as informações do gene, aí vocês retornam para a página inicial, que é onde tem isso aqui, ó. Vejam se vocês acham isso aqui. Pronto, voltaram? Pronto, aí vocês descem lá embaixo, ó. E vem aqui, ó. Em nucleotide. Clica. Clica. Pois é, tem que dar uma atualizada aqui. É porque ele ainda está rodando aqui. Oh, meu Deus do céu. Como é que foi? Vocês conseguiram abrir? Pronto. Aí vocês vão descendo. E aí o que é que vocês conseguem observar aqui, ó. E tem vários GAD1, né? Várias sequências nucleotídicas do GAD1. Aí aqui vocês já tem o próprio RNA mensageiro, ou seja, já tem uma sequência base de nucleotídeos para você ir atrás dessa sequência no genoma, tá? Então vamos clicar logo nesse primeiro link aqui, tá? Homo sapiens. Aí se o primeiro que estivesse aparecendo não fosse Homo sapiens. Aí você vem aqui, ó, nos organismos. Aí restringe a Homo sapiens. Vamos restringir. Pronto. Aí vamos pegar aqui a GD1. Então vamos pegar esse daqui, ó, que é o GAD1, tá? Porque esse daqui diz que é a sequência parcial. Eu não quero a sequência parcial, eu quero ela completa. Então vou vir aqui, pegar o GAD1, vou clicar nesse link. Pronto. Ele vai sempre abrir essa página aqui. E tem as informações taxonômicas, os códigos, papapá. E lá no final vai ter a sequência proteica. aqui, que você também pode utilizar como template para você buscar o gene, certo? Também serve. E tem a sequência nucleotídica que você pode utilizar como template para buscar o gene. E é desse jeito aqui, eu só preciso copiar essa sequência dessa forma que eu vou obter a sequência do gene? Não, né? Porque eles estão aqui, ó, cheios de espaço, cheios de numeração. Então você vai lá para o início da página e vai sempre... Todo o formato que a gente trabalha, a maioria dos formatos que a gente vai trabalhar com as técnicas de informática envolve um formato fasta, ponto fasta, certo? Que é esse daqui que vocês vão clicar, ó. Todo mundo está aqui? Pronto. E vocês clicam aqui em fasta, tá? Pronto, ó. Ele vai te dar a sequência bem bonitinha, tá? Aí você vai copiar essa sequência nucleotídica. Ctrl C. Essa daqui é a sequência do RNA mensageiro, ou seja, que é referente apenas aos exons, né? Mas ela já serve de isca porque no momento que tu for buscar pelo gene, que é a sequência completa, ele vai alinhar o quê? Se essas duas primeiras linhas forem um exon, ele vai alinhar com o exon do DNA que eu vou buscar e aí vai entrar o intro e depois o restante vai alinhar com o próximo exon. Então, ele busca da mesma forma. Ele vai buscar identidades entre as sequências. Não significa que ela vai ser sempre 100% idêntica. Não significa que quando eu jogar essa sequência aqui, eu só vou querer encontrar aquilo que for exatamente igual. Não, eu quero que for mais próximo, certo? Então, copiei a sequência nucleotídica. Agora vocês vão abrir uma ferramenta... Oi? Cadê? É a variante. É o número da variante do transgúrido. Não, não. Variante é porque um gene, ele normalmente, principalmente genes muito expressos, ele tem várias cópias. Então, é a variante. Então, você vem aqui e você vai abrir uma ferramenta do NCBI, que é a ferramenta de pesquisa, né? Que ele faz um alinhamento com a tua sequência, que é o que a gente chama de BLAST. Então, você vai abrir o BLAST. E a primeira coisa que eu quero que vocês observem aqui no BLAST, que é essa ferramenta de pesquisa por alinhamento de sequências, é o quê? Que nós temos quatro tipos de pesquisas disponíveis no BLAST. Então, eu posso pegar uma sequência nucleotídica para obter uma sequência nucleotídica. Esse é o BLAST-N, certo? Eu posso pegar uma sequência proteica para obter uma sequência proteica, que eu estou procurando. Esse é o BLAST-P. E eu posso pegar uma sequência nucleotídica para obter uma sequência proteica. Esse é o BLAST-X. Ou eu posso pegar uma sequência proteica para obter uma sequência nucleotídica. Esse é o TBLAST-N. Então, observem, o que está antes da fetinha é o que eu tenho disponível. O que é que a gente vai utilizar hoje? Aquela sequência de nucleotídica que a gente acabou de encontrar, do gênero, certo? Então, nós vamos usar o quê? Sequência nucleotídica. Então, eu vou poder usar ou o BLAST-N, porque eu tenho nucleotídio, ou o BLAST-X, porque eu tenho nucleotídio. Qual é a diferença do resultado que eu vou obter se eu mudar o tipo de escolha de pesquisa? O BLAST-N, o nucleotide BLAST, vai me dar o resultado em nucleotídio. E o BLAST-X vai me dar o resultado em proteínas, em sequência de aminoácidos. É a mesma coisa esses outros. Eu tenho uma sequência agora de aminoácidos, ou seja, proteica, em ambos esses bancos. Só que no TBLAST-N ele vai me dar o resultado em nucleotídio e no BLAST-P ele vai me dar o resultado em proteínas. Como eu quero obter a sequência do gene, eu vou fazer o BLAST-N. Eu tenho a sequência nucleotídica do gene que eu acabei de encontrar e vou obter a sequência nucleotídica do gene que eu quero encontrar, tá? Para fazer a anotação. Então, eu abri aqui o BLAST-N. Vou pegar aqui, nesse campo, Enter Query Sequence. Query é a nossa sequência. Então, eu acabei de pegar lá, né, na nossa página, a sequência do GAD-1, dessa variante, que vai servir de isca, de template, para eu procurar o gene completo. É só colar. Colou aqui nesse campo. Oi? Nucleotide BLAST. Pronto, sobe lá em cima. Aí tem escrito FASTA. Isso. Clica em FASTA. Aí apareceu. Pronto. Aí copia essa sequência nucleotídica. Aí vai para o BLAST. Aí abre o nucleotide BLAST. Deu certo? Pronto. Aqui embaixo, o que é que vocês vão olhar? Quando a gente clica aqui, aparecem diversos bancos de dados, que são os diversos bancos de dados que existem no NCBI. Certo? Se eu quero fazer a anotação de um gene, eu quero fazer a anotação a partir de um genoma. É gene, é genoma. Se eu quero fazer de Homo sapiens, é um genoma referência, né? A mesma coisa de Arabidopsis italiana, é um genoma referência para as plantas. Homo sapiens é um genoma referência entre os primatos. Então, você vem aqui, ó. Refsec Genome Database, né? Que são genomas de referência, tá? Tem um sequenciamento de vários genomas. Então, eu vou querer pesquisar nesse banco de dados de genomas. Ok, botei esses genomas de referência. Aqui, logo abaixo, eu vou restringir ao organismo que eu quero pesquisar. Eu quero genoma de referência, mas eu não quero genoma de referência de planta, não quero de fungo, não quero de bactéria, eu quero só dos seres humanos. Então, eu posso vir aqui e colocar Homo. Aí, vocês podem ver, ai, professora, e o que é isso aqui? Homo sapiens, homo sapiens, homo sapiens, homo sapiens, homo... É a mesma coisa, ó. Percebam que existem 9.606 resultados para isso, certo? Então, qualquer um desses vai dar certo. Foi só erro de digitação mesmo que as pessoas fizeram, ou na linguagem do próprio país. Não é Homo sapiens dessa forma, ok? Beleza, selecionei o banco de dados no qual eu quero procurar a sequência daquele gene, genoma de referência, restringir ao organismo, Homo sapiens, e aqui eu vou clicar em More dissimilar. Por que que eu faço isso? Porque se eu deixar marcado Highly dissimilar, ele só vai encontrar aquilo que foi exatamente idêntico. E eu quero encontrar o que aparecer dentro de Homo sapiens, eu não quero só o que é igual, certo? Então, eu coloco More dissimilar, sempre marque aqui, ó, mostrar os resultados em uma nova janela. Aí seria degenerado demais, entendeu? Aqui é idêntico demais e aqui é degenerado demais. Aí não conseguiria restringir, por exemplo, a Homo sapiens. Ele começaria a pegar de outras espécies, entendeu? Então, sempre marque em More dissimilar e aí vocês rodam o plástico. Bota pra rodar. Demora um pouquinho, tá? Enquanto tá rodando, eu quero que vocês abram o Word. O quê? Bota no Word, enquanto tá rodando. Ó, aqui já correu. De você já correu? Pronto, aí você bota pra rodar o Blast. Aí vai abrindo o Word enquanto ele tá rodando. Tá? Beleza. Abriu aqui, ó. Ó, nós encontramos uma sequência que tem identidade de 100% no cromossomo 2, né? Na região aqui, 38P14, né? Do P14, do cromossomo. Ótimo. Encontrei a sequência do gene. Então, você vai clicar aqui, ó, em alinhamentos. Clica em alinhamentos. O que é que vocês precisam observar agora? Primeira coisa que vocês têm que ver... Não sei por que que não tá aparecendo... Ah, pronto. Qualquer coisa, vocês diminuem o zoom pra vocês enxergarem a numeração, tá? Então, pronto. Apareceu aqui o gene, você veio em alinhamento. E aí você tá vendo o quê, ó? Vários fragmentos... Não, só vai em alinhamento e você olha o primeiro. O primeiro que apareceu é esse do cromossomo 2. Não, é... Quando eu fiz a pesquisa ontem, também apareceu muito mais. Não sei por que que hoje apareceu só um. Não sei por que eu selecionei esse. Mas o primeiro é o cromossomo 2, né? Pois é, pega aí. Então, quando você vem aqui no alinhamento do cromossomo 2, podem aparecer outros, tá? Mas vocês vão escolher um pra vocês trabalharem. Quando você vem aqui, você percebe o quê? Query foi a sequência nucleotídica que a gente jogou lá, né? Subject é a sequência que eles encontraram nesse genoma de referência, tá? Aí o que é que você percebe? Olha, aqui foi o que eu joguei, então aqui tá alinhando, Mas daqui ele pula, tem um buraco, tem uma quebra Pra esse outro, essa outra reed Aí quebra pra essa outra reed Aí quebra pra outra reed O que é que isso significa? Esses pedaços aqui são justamente o quê? Os exons, né? Aquele que eu coloquei não era o RNA mensageiro? Então, o RNA mensageiro está alinhando com os exons do genoma que eu busquei Então, os espaços, por que eles estão separados? Porque justamente existem os espaços dos íntrons entre eles, certo? Então, por isso que aparecem várias reeds, vários pedaços alinhados nesse processo Então, beleza Segunda coisa que vocês têm que reparar A numeração Percebam que aqui, em qualquer uma das reeds, vocês observam a numeração Percebam que aqui, ó, tá indo de 1 pra 69, né? Deixa eu ver se eu aumentar um pouquinho, dá pra ver a numeração ainda Acho que dá Pra 60, né? Vai de 1 pra 60, ou seja, está aumentando a sequência, tá? Se vocês pegarem esse número aqui, né? E compararem com esse, está aumentando ou está diminuindo? Esse número aqui, né? De 17, 170 milhões, 816, 887 Aí aqui tem 170 milhões, 816, 946 Também está aumentando, certo? Quando nós temos que as sequências alinhadas estão ambas aumentando Significa que ambas estão no mesmo sentido, certo? 5 linhas, 3 linhas Se por algum acaso aparecesse aqui, 1 aqui estivesse, esse número aqui Sendo menor do que, ou Sendo maior do que esse, ou seja, estivesse diminuindo no subject Significaria que estão em sentidos opostos, né? Então a sequência que eu joguei está no sentido 5 linhas, 3 linhas Mas a sequência que eu encontrei estaria no sentido 3 linhas, 5 linhas Certo? Não é o caso do nosso exemplo Aqui, ambos estão aumentando Beleza, aumentou, aumentou Certo? Então não vou precisar modificar lá na frente Foi, só que é a fita não template Lembra quando a gente via no processo de transcrição Que tem as duas fitas de DNA e uma serve de molde Ele está alinhando com a que não serviu de molde, certo? Que tem a sequência igual a dele Não era a sequência igual a do RNA mensageiro Só substituindo T por U Então ele está alinhando com essa Então tem que fazer o reverso complemento, certo? Quando a gente encontra que a nossa sequência está crescendo Mas a outra está diminuindo Que não é o caso Aqui, ambas estão crescendo Ótimo, menos um trabalho para a gente Terceira coisa que vocês vão observar Onde é que está iniciando o gene? Aqui nesse número 17, 0, 8, 1, bababá, bababá, certo? E agora nós vamos procurar onde é que ele está terminando Então vem 1, 6, 6, 5, 3, 3 Qual é o maior número último aqui? 5, 3, 3, isso aqui é 8, 6, 8, né? 8, 6, 8 Tem maior que 8, 6, 8 10, 5, 8 Pronto, o maior termina aqui nesse 10, 5, 8 Então vocês tem que identificar Onde o gene inicia e onde o gene termina Na sequência do genoma que você está investigando Então no genoma que eu encontrei na pesquisa Onde é que está iniciando o meu gene? Aqui nesse 17, papapá, bababá, certo? Isso aqui é que vale ao número, à posição do nucleotídeo no DNA E onde é que ele está terminando? Nesse 17, papapá Compreenderam isso? O início e o final do gene? Beleza Agora vocês vão clicar aqui, ó Em gene bank Abre em outra janela, tá? Porque vocês vão precisar dos números Para dar prosseguimento Eu vou fechar isso aqui Vou fechar, vou fechar Esse não era para ter fechado não Mas tudo bem Ok, o que foi? Alguma coisa? Não? Pronto Vocês mais uma vez abriram aqui, né? Se quiserem olhar as informações, tá? É só descer aqui e olhar as informações Mas como sempre se trabalha no formato faça Vocês clicam aqui em faça Beleza Vai abrir o faça O que é que vocês têm que pegar? Aqui ele vai abrir toda a sequência do genoma E eu não quero toda a sequência do genoma Eu quero um pedaço do gene específico Então venham aqui para esse lado direito Que tem Change Region Show Mudar a região mostrada Em vez de mostrar o genoma completo Você vai restringir ao pedaço que consiste no gene Então onde é que o gene iniciou? Então onde é que o gene iniciou? Volta lá Onde foi que ele iniciou? Cadê o 1? Cadê o início do gene que eu usei para pesquisar? Esse daqui, né? Então beleza Copiem Aí você vem aqui e cola Normalmente, certo? A gente faz a busca contando mil nucleotídeos para trás Então esse aqui está alinhado direto com o primeiro Mas você vem e coloca aqui 5.887 Botou mil nucleotídeos para trás Certo? Agora a gente volta no alinhamento para quê? Para saber aonde termina o pedaço do gene que eu quero Então eu voltei no alinhamento e procuro Qual é o maior, né? Onde é que termina meu gene? É esse daqui, né? O 10, 5, 8 Então eu copio Colo aqui No final faz-se a mesma coisa Se colocam mil nucleotídeos à frente Certo? Então você vem aqui e coloca 3 mil Pronto O que é que você vai colocar aqui, ó Atualizar o pedaço que está sendo visto Vocês conseguiram construir isso aqui e até aqui? Por que que bota mil antes e mil depois? É para facilitar no processo de anotação Você consegue identificar a região do promotor Você consegue identificar o Tata Box, né? Onde se ligam as moléculas sinalizadoras Então é para facilitar o processo de anotação Certo? Para não ter perigo de você perder nenhum nucleotídeo O número é melhor que fique igual Para na anotação a gente conseguir ir seguindo Tá? Tira mil antes e bota mil depois Colocaram Tá? Pronto Aí vocês vão apertar aqui, ó Update View Porque aí ele vai pegar só o pedaço que eu restringi Tá? Olha aí, ó Pronto Já abriu aqui o pedacinho do genoma que eu quero pegar Vocês vão copiar Tudo Já vejam aí em comparação com aquele RNA que a gente tinha pego, né? O RNA pegava só isso aqui da tela, né? Que eram só os exons Olha o tamanho já que está essa sequência Porque aqui é o gene completo Tem a região do promotor Tem os exons e tem os introns Então copiem Todo o gene, tá? Copiar Aí vocês já tinham aberto o Word, né? Vem aqui no Word e cola Travou Quando todo mundo estiver no Word, me avise Todo mundo está no Word Deu certo, não? Deu? No Word, né? É, isso É a internet, é? Qualquer coisa Faz o Ctrl A Copia tudo E aí tu apaga o início e o final É, isso mesmo Mas vai já diminuir um pouquinho Porque tem que fazer algumas modificações, tá? Cadê? Cadê? Ah, é porque tu usou o banco de dados NT Tu não restringiu ao banco de dados de sequência Ó, aqui, ó Tá? Qualquer nucleotídeo Tu bota Refset Genome Isso Pronto? Ó, primeira coisa que vocês vão fazer Vocês vão selecionar tudo Tá? Tá? Vão colocar aqui Courier New Que já tá Tá bom? Vão colocar a fonte 10 Vão vir aqui em parágrafo Vão tirar qualquer espaçamento Não tem, mas você faz por garantia Ok? Sem espaçamento E vão vir aqui em substituir Volta Primeiro, Courier New Certo? Courier É, C-O-U-R-I-E-R Courier New Depois vai colocar a fonte no tamanho 10 E vai vir aqui no parágrafo Pra tirar, né? O espaçamento entre as linhas Então bota 0, 0 E espaçamento simples Pronto? Segunda coisa que vocês têm que fazer É vir aqui em substituir Tá? Abram substituir Simples Espaçamento simples Do quê? Espaçamento entre as linhas Entre as linhas Sobe pra 0, 0 E aí bota simples na setinha Vixe, aí eu não sei onde é não Mas é assim, ó Simples O teu deu 4 páginas? Acho que não copiou tudo não, viu? É melhor tu copiar tudo E apagar o início e o final Porque Só 4 não tá certo não Vamos lá aqui Depois que fez isso A gente vai vir substituir Por quê? Vocês estão vendo aqui na sequência Que a gente tem como se fosse um espaço No final de cada frase, né? Isso vai prejudicar Quando a gente for fazer a anotação do gênero, tá? Então a gente tem que remover todos esses espaços Como é que remove o espaço? Você coloca a sigla circunflexo P E aqui ele vai substituir por nada Você não coloca nada aqui Aí você coloca substituir tudo Aí pronto, ó Ele tirou todos os espaços que estavam aparecendo aqui E a última coisa A terceira e última coisa que você vai fazer no Word É vir em layout E vai aumentar essas margens Então eu tenho aqui uma margem estreita De 1.27 Eu coloco essa margem estreita Pronto Ficou no final com 5 páginas Certo? Eu vou dar um enter E escrever aqui o nome desse gene Porque eu quero identificá-lo Certo? Qual é o gene? É o GAD1 Eu coloco um underline Não pode colocar espaço, certo? Porque senão quando jogar lá não lê E vou colocar cromossomo 2 Underline Homo Sapiens Isso aqui Esse símbolozinho de maior Com o nome E a sequência embaixo É o que a gente chama do formato fácil Certo? Se vocês repararem O que vocês acabaram de copiar aqui Aqui, a gente não clicou em formato fácil Que é justamente o que tem O símbolo maior Aí o código E a sequência nucleotídeo que embaixo Tá? Quero saber onde é que vocês estão Vocês conseguiram fazer isso? Então tu não restringiu Não dá Porque não dá pra substituir Aqui tem que substituir? Tem, mas aqui não aparece Tá, parece que você colocar o que é Mas não aparece aquele outro Ah, não aparece o que trocar, né? E é muito Vai demorar muito pra ter de 1 em 1 Vai demorar muito pra ter de 1 em 1 Vai demorar muito pra ter de 1 em 1 É que eu vou usar o 2 E aí É... Eu vou ouvir que se eu Faço aumentar esse índice Aí daqui eu faço o que mais? Ela vai me dizer Aí tem o layout Para aumentar a margem Eu já substituí os espaços? Porque eu seleciono tudo aqui, né? Deixa eu vir na página inicial Quando eu seleciono tudo Sem ter feito a substituição Aparece um espaço, uma linha Como se tivesse um espaço no final de cada linha Seleciona tudo aí pra ver Ó, tá aqui, ó Tem um espaço no final de cada linha Aí teria que ir em substituir Tem em substituir? No Word vai aqui em substituir Vem aí em editar Isso Localizar e substituir Então substituir Vem aqui Apaga tudo Coloca circunflexo P Foi? Não, foi não Isso é um circunflexo? Meu Deus Aí substituir por nada Aí você vem aqui Por que que não tá? É porque tem que botar o cor de mão? Não, é porque é pra substituir por nada Não, não Eu não sei se for no Google, né? Porque ali a gente bota nada Bota próximo Não Ah, porque no Docs Não é no Word, né? Pode ser que dê Eu não sei Ó, tem que substituir os espaços Aí coloca... Circunflexo P Substituir por nada Não bota nada embaixo Não tem nada aqui, ó Não tem nada Não tem nada Nada, nada Digitado Aí bota substituir tudo Isso Ali é só a variante É só a região do cromossomo Não tem importância não Pro processo de anotação Pode ficar tranquilo Oi Ah, sim Acho que é por isso que deu sempre E dá pra substituir Porque substituir nos espaços Eles somam Seleciona tudo Porque aí é o outro, né? Ah, não Não tem não Não tem não Vou tentar procurar Tá Pessoal, enquanto vocês estão tentando montar o arquivo Já copiem aí do jeito que tá Certo? Porque mesmo com os espaços ele faz a pesquisa O problema é na anotação Então selecione em tudo Aí copia E vocês vão voltar aqui no BLAST Certo? Então vai abrir o BLAST Vou fazer um BLAST N Porque eu vou jogar a sequência genômica E eu quero achar agora O RNA referente Pra eu poder fazer a anotação Então joga aqui a sequência Todinha Se eu quero achar um RNA Que me guie na anotação desse gene Oi? Eu fui no BLAST N O mesmo de antes O BLAST N Pronto Aí abri o BLAST N Eu joguei a sequência genômica Aqui Joguei a sequência genômica Aí agora eu quero procurar Um RNA Pra me permitir anotar esse gene Pra saber o que é que é exon O que é que é intron O que é UTR O que é região do promotor Certo? Se eu quero encontrar um RNA Eu vou vir aqui em Refsec RNA Antes pra achar o genoma A gente tinha vindo em Refsec genoma Agora a gente quer achar o RNA Pra conseguir anotar Então a gente vem em Refsec RNA Tá? Da mesma forma Eu restrinjo a Homo sapiens Mantenho o MODE símila E vou fazer o BLAST Certo? Rodando o BLAST RNA Agora é RNA Aqui Refsec RNA É o terceiro Isso Coloca o Monsapiens Morde símila Roda o BLAST Tá? Já botaram pra rodar Enquanto vocês ajeitam o arquivo? Deu certo não? Não É É É No nosso Por isso que eu disse No tablet É bem complicado Morde símila Aqui ó Deixa eu voltar Morde símila Aí vai Faz o BLAST Tchau 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 Aqui? Para fazer a anotação dele. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu achava que ia dar para a gente anotar dois hoje. Um que estivesse na mesma sequência, cinco linhas, três linhas, e o outro que estivesse no inverso, porque aí tem que fazer o reverso complemento. A gente ainda não vai dar tempo de fazer o outro. Na próxima segunda a gente faz? Porque eu já ia iniciar a expressão e tudo mais, mas dá para fazer já no... Então, na semana que vem a gente continua em anotação e depois a gente parte para o restante, tá? Oi? O que foi? Não, a gente não terminou não, menina. É porque eu pretendia anotar dois genes hoje, mas eu acho que a gente só vai conseguir um. Entendeu? Pronto, abriu. De quem fez a pesquisa? Conseguiu abrir? Está pesquisando ainda, né? Minha gente, quem ainda está rodando aí o de vocês? Está carregando. Está carregando? Pois, peguem esse código aqui, ó. Esse código aqui, abram outra página do Blast. Abram outra página do Blast. Ah, meu Deus do céu. Pronto, abriu a outra página? Vocês vão vir clicar aqui em Recent Results. Abriu? Vocês estão vendo que bem aqui tem Request ID. Pronto. Pois vocês vão copiar o meu código, ó. O meu código que já carregou e vocês vão copiar ali para procurar. Porque minha pesquisa não é privada. Então, vocês podem pegar meu código para achar a pesquisa que já terminou. Certo? Então, pega esse aqui, HNC-XF2V-X013. Aí vocês colocam aqui, ó. Aí bota Gol, que ele vai abrir. Vou voltar, vou voltar. Pronto. Copiem, bota lá. HNC-XF2V-X013. Não sei. Acho que não. Mas é melhor botar tudo maior. O quê? Pronto. Era para quem ainda? Por quê? O de vocês já abriu a pesquisa? Não, a pesquisa que tinha feito do HNC-XF2V-X013 já abriu. Então, não precisa. É para quem ainda não abriu, entendeu? Abriu, né? De vocês, quem pesquisou aqui pelo ID já abriu também, né? Pronto. Abriu aí? Pronto. Então, vamos lá, pessoal. Começar essa anotação para a gente fazer pelo menos uma. Então, vejam aqui, ó. Esse primeiro 100%. Tem vários 100% aqui, ó. Que a gente pode utilizar para fazer a anotação do gênero, tá? Então, vocês vão vir aqui em alinhamentos, certo? Aqui, ó. De identidade. De identidade. Tem 100% de identidade. Tem vários que tem 100%. Aí, os outros já vai começando a cair, ó. Porque são outros genes. Neuro, beaquina, like, né? São outros genes. Então, começa a cair a identidade. Esse aqui já tem 100%. Então, a gente vai poder utilizar no processo de anotação. Então, cliquem em alinhamentos. Pronto. Aí, o que vocês têm que olhar aqui são as reads, certo? Então, a gente tem no query a sequência que a gente jogou, ou seja, a sequência genômica. E no subject, a sequência do RNA. Esses separados aqui, significa que cada um desses é um exon, né? Então, beleza. Onde é que começa o primeiro exon desse RNA? No 1, né? Então, esse aqui é o primeiro que a gente tem que pesquisar, tá bom? Então, vamos começar a anotação desse gene. Primeiro exon, eu vou pegar e copiar aqui, ó. Da minha sequência, essa pontinha aqui. Ah, sendo 10, sendo 12, é aleatório, tá? Porque a gente vai precisar localizar. Copiei essa sequência. Vou vir aqui no meu arquivo do Ovo. Abriram o Word? O Word, é. Aí vocês vêm localizar, joga a sequência que tu acabou de copiar, ó. Ele encontrou. Marca aqui de amarelo. Aqui é onde inicia o primeiro exon, certo? Essa região anterior aqui, você pode marcar de cinza, que é o que a gente normalmente marca, referindo-se a UTR, que é uma região que vem anteriormente ao gene, que contém tanto o promotor como sequências repetidas, que estão relacionadas ao processo de regulação da expressão desse gene, certo? E aqui inicia o primeiro exon. Mas eu preciso marcar onde é que esse exon termina também, né? Então, vamos voltar lá. Onde é que esse primeiro exon termina? Aqui, né? Então, a gente vai copiar esse final. Copia o final, aí vamos aqui localizar. Pronto, encontrou o final do exon. Vamos preencher, aqui é o começo, aqui é o final, então vamos preencher esse exon todo. O final é aqui onde termina, ó, essa primeira read. É esse final. Deu certo fazer essa marcação? Deu. Deu? O quê? Tá, 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 não é não, mas é as letrinhas, o negócio é pesado. Então, marcou o primeiro exon, certo? Primeira coisa que eu quero que vocês atentem, vamos fazer o seguinte, vamos marcar logo o segundo exon, que aí eu começo a discutir sobre o intro com vocês, tá? Então, vamos procurar o segundo exon. Percebam, prestem atenção. O primeiro exon termina em 162, certo? Então, automaticamente o próximo vai iniciar em 163. Vamos procurar onde é que está o 163 do subject. Seria mais fácil, mas ele não faz esse processo. Ele joga aleatório. Podia, ele já podia deixar tudo direitinho, né? Mas não faz isso não. Então, tá aqui, achamos 161. Então, vamos contar. 161, 162, então aqui é o 163. Então, eu vou copiar 163 adiante, que vai ser o próximo exon. Olha aí a distância de um exon para o outro. Olha o tamanho desse intro, né? Isso aqui é só o início. A gente agora vai pegar o final desse exon. Então, ele termina aqui, em 307. Vamos pegar o final agora, tá? Pronto. O ideal é que a gente sempre copie da parte de cima, porque é a nossa sequência. Então, a gente vai ter certeza que vai ser localizado. Mas eu estou copiando de qualquer um, por quê? Porque a identidade está em 100%. Então, o que está aqui em cima é exatamente igual ao que está embaixo. Então, não faz diferença, certo? Mas quando, por exemplo, um desses tracinhos aqui não está pareando, ou seja, a identidade não está de 100%, você copia o de cima, porque aí você sabe que vai achar no seu arquivo. Mas agora, porque está 100%, aí é aleatório. Então, vamos pegar o final desse exon, tá? Peguei aqui o final do exon. Pronto, marquei. Eu vou agora preencher, tá? Aqui é o início, aqui é o final, vou preencher para marcar que isso aqui é o exon. Pronto. Primeira característica do íntron que eu quero que vocês tenham em mente. Não se tem uma explicação científica, ainda não tem, mas se sabe que sempre os íntrons, evolutivamente, pela caracterização deles, percebe-se que eles iniciam em GT, certo? E terminam em AG. Certo? Aqui, ó. E olhem o tamanho desse íntron, né? Sim, porque depois a gente vai montar o transcrito, né? O RNA mensageiro. Se a gente não marcar, a gente não vai saber onde apagar, certo? Apaga também, apaga também. Oi? Oi? Não, a gente ainda vai chegar nesses aí. É só no exon. É só no exon. Códons de iniciação e códons de parada é só no exon. Então, vamos continuar? Vamos seguir? Oi? 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 essa sequência pra caracterizar esse segundo exon então quando eu boto pra localizar ele não localiza no meio desse intron ele só localiza lá no final de fato do exon ele não localiza no meio então não tem como esse outro AG ou esse outro GT ser o final ou ser o início do outro exon porque precisa ter as outras sequências nucleotídeas associadas tá bom? exatamente isso, exatamente então vamos lá para o próximo exon esse exon terminou em que posição? 307 então o próximo vai iniciar onde? 308 vamos procurar o 308 ó, aqui inicia direto no 308 então vamos lá copiar o início do próximo exon e aí, cadê? volta aqui pronto marquei de amarelo já, né? pronto não, marquei não por que que esse amarelo tá dessa? o que te acha isso? por que ele ficou clarinho desse jeito? enfim que coisa não gostei não peraí pronto pronto aí aqui, ó o AG anteriormente marca e vamos marcar o GT que termina esse segundo exon aqui que a gente não tinha marcado esse intron aqui é ainda maior do que o intron anterior, né? então, beleza marquei o início do terceiro exon vamos pegar o final dele, né? corre, corre, corre pega aqui o final como aqui tá muito pequeno e essa sequência de quatro nucleotídeos provavelmente vai parear em várias regiões, né? então a gente pega anteriormente e contra pra frente, tá? então vamos pegar aqui, ó isso, aí tem que ir quatro à frente cadê? eu quero o amarelo cadê? pronto aqui eu vou pular quatro pra frente tá? aí aqui eu quero que vocês atentem pra primeira coisa nem sempre o exon que a gente tá pegando lá ele vem bem certinho a posição do final do exon e do início do exon às vezes ele vai pegar uma pontinha do intron então aqui, ó quatro pra frente que a gente tem que contar, né? mas vocês percebem que se nós pegarmos quatro pra frente o intron vai iniciar em T então provavelmente nós temos que pegar apenas três pra frente, né? porque esse aqui vai ser o GT que inicia o intron certo? então vamos preencher esse exon pois é bem pequenininho e o intron gigantesco aí vamos lá nós pegamos apenas três pra frente então nosso exon terminou quanto? eu só peguei até o GCG então terminou em quanto? 370 exatamente então o próximo exon inicia em que? 371 exatamente então vamos procurar onde é que a gente tem 371 para o próximo exon aqui, ó 370 371 copio aqui do 371 adiante volta lá aí aqui, ó tá tudo certo porque antes dele finaliza o intron com a sequência a G certo? vamos pegar o final desse exon vamos pegar esse 529 já tô anotando direto que eu já deduzi aí que vocês já estão profissionais GT marca aqui o início do intro vamos preencher o exon preencher aqui vamos para o próximo exon esse aqui terminou em que? 529 então vamos procurar o 530 530 opa aqui, ó 28 29 30 530 530 vamos copiar o início do exon aqui termina no AG então tá tudo certo com o intro vamos pegar o final desse exon final aqui, ó uma sequência pequena mais uma vez provavelmente pode ser que enquadre em vários pontos então a gente pega aqui anteriormente pra pegar uma sequência maior tá? aí eu vou ter que ir pra frente quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 provavelmente vai ser só 5 porque aqui tem um GT, ó então provavelmente serão 5 mas vamos botar aí o 7 vamos ver como é que vai encontrar lá coloca amarelo pronto eu tenho que andar 7 pra frente 1, 2, 3, 4, 5 vai ser só 5 porque não tem nenhum GT depois desse GT tá? marca o GT que inicia o intro e a gente preenche aqui o meio vamos para o próximo exon esse daqui terminou em terminou aqui, né? nesse CA, CAG terminou no 772 exatamente então a gente precisa encontrar agora o 773 773 então cadê o 773? pronto 773 71, 72, 73 73 já amarelo já marco aqui o final do intro que é a G ficou esse amarelo vamos pegar o final final aqui, ó ó, aqui tem um GT pode ser que esse GT seja o GT do intro certo? então a gente vem copia ó, aqui, ó aquele GT de fato é um GT do intro, né? porque depois dele não tem um GT certo? então a gente marca aqui esse GT e preenche o exon, né? ele terminou no 863 ele terminou no 863, né? porque esse GT foi do intro então o exon terminou no 863 então eu preciso que inicie no 864 se não tiver terminado já será que tem 864 ou já terminou? já terminou a gente já fez a anotação de todo o gene, tá? então isso aqui não é o intro é o final porque aquela sequência que a gente pesquisou é a sequência do RNA se o RNA termina ali é porque a sequência do RNA mensageiro termina ali certo? o que é que nós vamos fazer agora? anotamos o nosso gene peguem aí umas três linhas abaixo do gene certo? já? vocês fizeram? todinho? não? mas estão terminando, né? pois me digam aí quando vocês terminarem não, não marca porque não é intro acabou o RNA ali, né? não marca ele acabou aqui, ó vai ser os outros mil caso tivesse uma sequência a mais mas não tem aí você pega só as três linhas depois que é o TR é a região repetida de regulação da expressão do gene certo? poli A porque aqui é o genoma, né? termina aqui aí você vai marcar igual você fez lá no início pega umas três linhas e marca de cinza que é a região da UTR certo? vocês terminaram e vocês? não? aí deixa eu falar pra vocês a partir daqui a gente vai fazer, né? o CDNA que é o que se refere ao RNA mensageiro dele a gente vai copiar esse CDNA e a gente vai pegar ele e vai predizer a estrutura proteica ou seja a sequência de aminoácidos e a partir dessa sequência de aminoácidos a gente vai conseguir dizer onde está o códon de iniciação que é o ATG no DNA complementar e onde está o códon de terminação então vamos lá a gente vai copiar aqui ai professora e esses introns eles servem pra que? você pode estudar os introns olha o tamanho desse intron o que é que tem dentro dele então você pode pegar a sequência desse intron todinha jogar lá no blast pra ver o que é que ele vai identificar joga no blast ele vai identificar que dentro desse intron tem um gene um gene de sinalização um gene de regulação então opa realmente o intron tem um papel na regulação desse gene ele codifica pra tal peptídeo tá entendendo? então você pode fazer o estudo desses introns certo? então vamos lá copiar tudo isso aqui né? toda a parte do gene desde a UTR até lá a região inicial cadê? cadê? olha o tamanho desses introns né? então vamos pegar aqui umas três linhasinhas antes também copia aí eu vou lá pro final do arquivo faço o códigozinho do formato fasta vou botar aqui ó cdna que é a mesma coisa que o rna mensageiro tá? da hd1 esse negócio toda a vida dna complementar é o dele é de transcriptoma não é genoma então pronto colei aqui o que é que eu vou fazer agora? o pro cadê? copiou foi tudo foi copiou foi tudo então vou fazer o processamento desse dna que eu anotei tá? vou processar ele o que é processamento? remover os introns né? então vou vir manualmente removendo esses introns ó vou apagando aqui tá? eu Obrigado. Obrigado. Vocês terminaram já? Pode deixar. Pode deixar. Tira só os intros. Tira só os intros. Pronto. Ok. Nós vamos pegar esse DNA agora para deduzir a sequência proteica dele, esse RNA, no que ele vai ser traduzido e identificar onde é que está o códon de iniciação e o códon de parada. Vocês vão copiar isso aqui. Vão abrir aqui o computador e vão pesquisar por expositivo. Pronto. Venham aqui nessa ferramenta de tradução. Não é o que a gente quer fazer, pegar o RNA e traduzir na proteína. Então, venham na ferramenta de tradução. Aqui vocês vão colar a sequência do RNA, ou seja, do DNA complementar que a gente deduziu. Aqui tem vários formatos, compacto, que é sem espaço, tem para incluir a sequência nucleotídica, sem a sequência nucleotídica. Então, você vem aqui em traduzir, certo? Colou a sequência, colocou para traduzir, oi? O formato fácil, pode ser sem, pode ser com, o formato fácil ele é lido de qualquer forma. Pode ser só sequência, se você buscar não vai dar erro, entendeu? Pronto, fiz a tradução. Aqui, deu uma proteína? Não, né? Deu só um pequeno peptídeo. Aqui, deu uma proteína? Deu, né? Uma sequência longa, sem interrupção. Aqui, deu? Não, tem vários pedaços, né? Tem vários códons de parada. Aqui, deu? Não, vários pedaços. Mesma coisa. Então, ele tem vários frames aqui. Esse último frame aqui, ele dá a melhor sequência, né? De início. Então, ó, aqui é a M de metionina do aminoácido iniciador. E aqui, é onde tem o códon de parada. Então, vamos copiar a sequência de aminoácidos desse RNA. Copia. Vai lá no Word. Faz a identificação, o formato fácil. Mais uma vez. Pode botar inicialmente, inicialmente, você coloca só compacto. Tá? Porque aí ele vai te dar o resultado da proteína direto, que é aqui. Tá bom? Pronto. Agora, vocês sobem. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar para incluir a sequência nucleotíca. É, depois que copiar lá, depois coloca a aminoácidos. Isso. Coloca a sequência de aminoácidos. Certo? Oi? Oi? O M é a metionina, né? O aminoácido é a metionina. Agora, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão marcar aqui, ó, para incluir a sequência nucleotíca. Tá? Então, botem aqui, ó. Traduzir. De novo. Nós não escolhemos o frame 1. Nós não escolhemos o frame 2. Nós não escolhemos o 3, né? A gente escolheu o terceiro. Esse aqui. Pronto. Foi esse que a gente escolheu. Aí você vai vir aqui, ó. Muda a opção para incluir a sequência de nucleotídeos. Isso. Que aí ele vai te dar a sequência de aminoácidos com a sequência de nucleotídeos. Certo? Então, para que que isso serve? Porque tu vai copiar aqui, ó. O início da tua proteína. Copia. As letras que estão vermelhas é da metionina. Metionina é o aminoácido iniciador. Certo? O que? Isso. Copia o início porque a gente quer encontrar o aminoácido ou nucleotídeo iniciador. Tá? Então, vamos botar aqui. Aí tem que tirar os espaços, ó. Tira o espaço. 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 Aí tem que procurar. Cadê? Por que que não tá achando? Será que é porque tá minuto? Na minha época não tinha isso, não. Será que eu apaguei alguma coisa? O que é porque eu não tô achando? Acharam o minúsculo, não foi? Foi. Vocês pegaram a sequência maior, foi? Foi. Mas era pra aparecer do mesmo jeito. É, era pra achar menor. Não tem isso, não. Que estranho. É que o meu localizador pifou. Oi. Pode. Pode. Vocês se perderam aonde? Nos exos? Ah. Pronto. Vocês fizeram a primeira parte de traduzir da forma compacta? Não. Não? Pronto. Você cola aquela sequência que a gente preparou apagando os intros, ou seja, o DNA processado, o RNA processado, certo? Quando apagou os intros. Já apagou os intros? Pronto. Cola essa sequência aqui e marca compacto, certo? O quê? Ah, é esse aqui, ó. Bota exposit. Tu. Aí vai aparecer esse aqui, ó. Esse quadradinho vermelho. Aí vem translate tu. Certo? Não. Vai aparecer esse aqui. E aí vai aparecer. E aí vai aparecer. E aí vai aparecer. É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Obrigado. Você fez a tradução compacta? Aí o último frame é o que dá uma proteína mais completa. Aí você copia e cola lá no Word. Proteína deduzida, a sequência de aminoácidos. Copiou e colou lá? No frame ou no Word? Onde está vermelho? Da metionina até o tracinho, que é o códon de parada. É o quê? Apagou alguma coisinha a mais? Foi? Sim. Mas quando ajeitar lá os exons, aí depois de copiar, aí bota para incluir a sequência nucleotídica. Eu peguei o RNA que a gente deduziu, esse daqui que a gente viu processando, apagando os intros, e eu quero traduzir ele na sequência proteína. Para você saber a sequência de aminoácidos da proteína. Isso, a sequência de aminoácidos. Aí você está falando agora por que que refaz, botando a sequência de nucleotídeos? Isso, para a gente descobrir, porque a gente não viu. Aqui, ó. Esses aqui, eles vão ver onde inicia. Aqui é aquela mesma sequência proteica, só que está com os nucleotídeos incluídos. Então, eu posso ver onde é que inicia a minha, a leitura do RNA mensageiro. Ou seja, onde é que está o códon de iniciação e onde é que está o códon de parada, que aqui é o TAG. Entendeu? Quando eu incluo a sequência nucleotídica, é para eu poder identificar o códon de iniciação e o códon de parada. Certo? Então, eu vou copiar aqui. Eu não sei porque que não está dando certo. Eu acho que eu apaguei alguma coisa. Quando eu fui fazer. Porque eu não estou encontrando de jeito nenhum. Eu devo ter apagado a mais. Não está achando nenhum canto. Ah, ATG. Está em qual posição aí o ATG de vocês, hein? O ATG de vocês está em qual posição? Tu conta... Nessa terceira linha aqui, é? É. Ah, na terceira linha. É esse aqui, né? Então... É, daí é ATG. Ah, ATG. Aí, depois dele é... É ACC. Aqui do meu está ACC. O que foi isso que tu copiou aí? Eu acho que o copi foi errado, então, não? Eu estou achando. Eu copio essa aqui, ó. Aquela última, né? Acho que foi errado, então. Mostra aí. Tu fechou já? Fechei. Gente, deixa eu só finalizar, porque já vai iniciar o PBL de vocês. Mas deixa eu mostrar. A gente vai lá no espose para que ele faça a tradução desses nucleotídeos na sequência de aminoácidos. E aí eu posso ter essa sequência de aminoácidos para estudar, certo? E a partir dessa sequência de aminoácidos, como eu vejo aqui, essa aqui é a metionina iniciadora e esse aqui é o códon de parada, eu posso voltar lá e pedir para incluir a sequência nucleotídica, porque assim, o que é que vai acontecer? Eu vou ter, né, nesse processo, ele vai me dar o RNA iniciador, o ATG, e vai me dar o códon de parada referente. Então, bem aqui, ó, essa sequência nucleotídica, eu vou identificar lá no final, certo? Eu vou botar para localizar e vai localizar, eu acho que eu apaguei alguma coisa a mais e fiz alguma coisa errada, é por isso que não está localizando, certo? E aí eu vou vir aqui, na hora que ele localiza, eu venho e marco. Se ele localizasse, né, esse código aqui, eu viria e marcaria o ATG, certo? Como o aminoácido. Então, vamos supor que é bem, deixa eu ver um ATG aqui, por algum canto, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Então, vou pegar esse aqui mesmo. Pronto, vamos supor que ele marca esse bem aqui, aí para deixar tudo bonitinho, eu marco aqui ATG. Aí vamos supor que esse TGA seja o códon de parada, que eu olho lá, aí eu venho aqui e marco com vermelho. Ou seja, eu consegui, a partir da sequência genômica, obter a sequência de RNA do meu gene, eu excluí todos os íntrons, e nessa sequência de RNA, o CDNA, né, que é o DNA complementar, eu tenho aqui definido a UTR, tenho os exons definidos com o códon iniciador, que vai codificar para metionina, com o códon de parada, que vai codificar para o códon de parada na tradução da proteína. Então, com todas as análises que vocês fizeram, vocês têm a sequência genômica, a sequência de cada exon, a sequência de cada intron, tem a sequência do RNA mensageiro e tem a sequência de aminoácidos. A partir disso, vocês podem fazer várias análises, certo? Na semana que vem a gente faz outra anotação, todo mundo traz o computador que fica mais fácil de fazer no Word, né, fica melhor. Ok? Pronto, pessoal, até amanhã!